Boa tarde a todos, vamos começar a segunda palestra aqui no Vale do Amanhecer Que joia! Estamos pedindo para o Vavai do Céu, para nos mostrar o caminho para a gente iniciar logo os cursos aqui Cursos que capacitarão o ser humano para vivenciar o contato íntimo com a luz maior Isso vai fazer uma diferença na vida de tantos, que não é brincadeira, vai ser joia Como eu falei na palestra anterior, nós estamos trazendo inúmeras ferramentas Ferramentas para o crescimento da consciência, para o exercício do espírito Para que a pessoa possa se tornar um trabalhador da luz, uma trabalhadora da luz forte, firme, bem sintonizada E assim cumprir bem sua missão aqui na Terra É incrível, quando cada centímetro desse sol tem missionários Nunca achei tanta gente a serviço da luz em tão pouco espaço Dá gosto ver isso É uma terra fértil, está prontinha Basta só ser bem cultivada, sementes certas Cresce ligeiro aqui Isso é muito bom de ver Então, em nome do comando Asta, que é o meu comandante Seres do espaço, que já atuam na Terra Mesmo antes de haver vindo humana aqui na Terra Em nome do Arcanjo Miguel Que é uma das manifestações do comando Asta Quer dizer, do comandante Asta Asta-Xerran E em nome do nosso Mestre Jesus Nós estamos aqui trabalhando para firmar mais a luz Então, veja bem Essa pequena palestra ainda é introdutória Nela a gente ainda não vai passar aqueles segredos mais profundos Porque não dá para passar esses segredos mais profundos de uma hora para outra É preciso preparar a consciência para compreender Saber E através dessa sabedoria Alcançar A sintonia com o astral superior E aí cada um poderá se reportar Diretamente à hierarquia da luz Que comanda os trabalhos aqui na Terra Isso é maravilhoso Aprender a abrir os portais Aprender a acessar as cidades espirituais Aprender a acessar as plataformas voadoras Que ficam orbitando em volta da Terra Na grande missão de ascensão E exílio Que nós estamos realizando Veja Quantos irmãos e irmãs Que já trabalham há muitos anos aqui no Vale Sonham com a oportunidade de voltar para casa Para o seu lar espiritual Aquele lugar de onde você veio Porque você não é aqui da Terra Quantos capelinos já estão aqui há tanto tempo Com saudade de capela Não vai voltar nunca não Vai ficar aqui na Terra para sempre Gente Olha o que é o esquecimento Muita gente não sabe mais de onde veio Tantas vidas aqui na Terra Em trabalho E não lembra mais de onde veio Não sente mais nem saudade de casa Gente É hora de acumular bônus Trabalho Crédito É hora de purificar a alma Porque saiba de uma coisa Para trabalhar para a luz Não basta palavras bonitas E atitudes feias não É Às vezes a pessoa fala bem Escreve bem Mas age tão feio Não vigia o ego O ego monta em cima Escraviza o espírito Quer crescer na luz A primeira coisa que precisa fazer É controlar o ego Ele precisa se tornar instrumento do espírito Mas Trabalhar com o espírito Mas só conhecer o ego Precisa conhecer o espírito É o primeiro passo Para trabalhar com a espiritualidade Você precisa conhecer o espírito O seu próprio espírito E o que significa ser espírito O próprio nome já diz Ser espiritual Ser É aquilo que realmente somos Então Capacitar-se Desenvolver os canais da mediunidade Os canais da sensitividade Os canais da consciência Precisamos aprender A elevar nosso padrão vibratório Para alcançarmos as altas esferas E de lá trazermos a luz Que precisamos Para vencer as trevas De dentro e de fora E nessa subida Há uma purificação Só a luz permanece na gente As trevas As trevas vão Se destacando Se descartando Se descartando E só a luz fica É preciso aprendermos A voar em espírito Para através dessa elevação Colhermos A luz que precisamos A luz do amor A luz da compreensão Da tolerância Da paciência A luz da firmeza Da força Da equilíbrio Da paz A luz da saúde A luz da prosperidade Para aprendermos Nesse caminho Muitas vezes Precisamos esquecer De muita coisa Que já aprendemos Mas que está sendo Completamente inútil Precisamos nos firmar Com humildade Num aprendizado direto Não apenas teórico Não apenas através de palavras Mas através de vivências Falar sobre mantras É fácil Mas entrar em seus encantos É outra história No Tibete Um mosteiro budista tibetano Os monges Acordam cedinho Antes do dia amanhecer E começam a fazer mantras Muitas vezes Só se alimentam Uma ou duas vezes por dia Quando a prática está acentuada Você sabe por quê? Porque é de conhecimento Passado pelos lamas Que um ser Para dominar um mantra Precisa fazê-lo Em torno de um milhão de vezes É coisa, hein? Um mantra mehrum É a joia Do Tibete Porque é o mantra mais usado A origem dele é indiana Mas ele foi adotado Pelo Tibete Esse mantra Abre os portais Para nos libertar Da escravidão kármica Do planeta Terra Queres carregar Seus karmas O resto da vida Ou quer transmutá-los? Ou quer aprender A ficar numa frequência Acima do que ele te pega? Como auxiliar O seu irmão E a sua irmã Se você for Escravo do seu karma? Aprenda as chaves Da libertação kármica Aprenda Que aí Você se liberta E auxilia Os outros A se libertarem também Esse é um segredo Simples Vibre Na frequência Do seu Cristo interno E aí pronto A principal ferramenta Que nós vamos trazer Para cá É o despertar Do Cristo interno É desenvolver O seu corpo de luz E poder navegar nele Nas várias dimensões Não apenas Ler sobre os mundos Mas Viajar Entre os mundos Para quem não conhece Minha história Meu nome é Aldomão Aldomão Ferreira Aos 16 anos Comecei a sair do meu corpo De forma espontânea Desdobramento astral E desde os 16 anos Saio do corpo Sempre que quero Ou até Quando não quero Visto que a habilidade Nem sempre é tão disciplinada Muitas vezes Ela tem vontade própria Comecei a ter contato Com minhas vidas passadas Com minhas vidas futuras Com os comandos extraterrestres Com seres da natureza Com seres espaciais Com o mestre Jesus Com um punhado de seres Aí que a gente vai trazendo Informação E a luz que eles emanam Que eles irradiam E Para auxiliar Os missionários Prioridade É direcionada Ao despertar Do Cristo Interno O Cristo Interno É despertado No Chakra Cardíaco O Chakra Cardíaco Fica aqui nessa altura No ursinho externo Surge Um lótus dourado Que brilha Como um sol dourado Às vezes Fica prateado Às vezes Fica violeta E com nuances De um verde esmeralda Esse Chakra Ele precisa ser ativado Para ser ativado Ele precisa ser energizado E aberto Aqui tem uma rosa Que se abre Por isso que o mestre Jesus Muitas vezes foi pintado Com uma rosa No peito Porque o Chakra Cardíaco Tem a frequência da rosa Mas Essa rosa tem espinhos E abrir o Chakra Cardíaco Dói um pouquinho Quando os espinhos Arranham No Chakra Mas vale a pena Nós vamos passar Muitos exercícios Para abrir o Chakra Cardíaco E com isso Desabrochar essa rosa Despertar o Cristo Interno O Cristo Interno Abre um portal espiritual O portal do sentir Do Espírito Sentir O ser humano até então Com o Chakra Cardíaco Fechado Ele só pensava Só a mente Operava Olha só o que a mente faz A mente faz uso Da visão Da audição Do tato Do paladar Do olfato E nós absorvemos coisas E depositamos na mente A mente é uma grande usina É um depósito É uma oficina É um laboratório Então há pessoas que pegam e leem Livros Gente, o que a pessoa já leu Ou escutou Não quer dizer nada Nada Mestres ascensionados Não saem dizendo Que são mestres ascensionados Eles simplesmente Propagam luz Incansavelmente Propagam luz Para fazer a vontade Do nosso pai Que é que todos os seus filhos Sejam felizes É isso que os mestres fazem Não ficar dizendo O quanto sabem E sim Fazer Não adianta uma pessoa Ler um milhão de livros Por mais iniciáticos Que eles sejam Se a pessoa é incapaz De ajudar um ser humano Ela é inútil Não está fazendo só peso na terra É inútil Por isso Se alguém se acha Um trabalhador da luz Se faça uma pergunta A vida de quanto Não vale pessoas da família Não vale filho Não vale mãe Não vale pai Quantas pessoas que não são da sua família Que você transformou Totalmente a vida delas Para melhor Que elas podem chegar e dizer assim Olha Hoje Eu vivo muito melhor Porque através de você Eu melhorei É aí Que se calcula Não é o quanto alguém sabe não É o quanto alguém faz De bem Ao próximo É assim que se calcula Quantos PH deuses Não existe por aqui Pessoas que estudaram Que se capacitaram Mas que não tem um fio de luz Para iluminar o próprio caminho Muito menos o dos outros Gente O espírito sempre caminha na humildade Sempre Não na vaidade No orgulho Quem fala muito de si Faça Mostra Trabalha É assim que o espírito caminha Sempre na humildade Começou A se endeusar demais A se vangloriar demais Já era Faça Que talvez você tenha direito De falar 1% do que você faz 1% 99% Uma mão não fica sabendo O que a outra está fazendo É assim que funciona Por isso É que Trabalhadores da luz Que não caem jamais Que são sempre firmes Determinados Em sua missão Eles se dedicam Ao espírito Existe dois tipos de seres Em trabalho Existe os envolvidos E os comprometidos O envolvido Ele é aquele Se eu puder favorecer Sem me comprometer Sem que eu tenha que me sacrificar Eu me envolvo Quem quer dar a vida Para um trabalho Precisa adquirir As ferramentas Para realizar bem O seu serviço E a primeira ferramenta É o despertar Do Cristo interno O mestre Jesus Manifesta O Cristo Cósmico Em seu cardíaco Do cardíaco Do mestre Jesus Inradia A frequência crística Essa irradiação Alcança O chakra cardíaco De todos aqueles Que quiserem Despertar o Cristo interno Também E aí Pela ressonância Do Cristo Do mestre Jesus Despertamos Também O nosso Cristo interno Por isso que a oração Em nome do mestre Jesus Todos os dias É essencial De preferência No mínimo Três vezes O ideal Quatro vezes Aliás Para quem assistiu A última palestra Se orou direitinho Da última para cá A vida já melhorou Bastante Porque é uma semana De oração E muita coisa Se abre Muita coisa Realmente se ajeita Começa a compreender melhor E se firmar melhor Na luz Compreender melhor Sua própria vida E se firmar melhor Na luz Por isso A oração Em nome do mestre Jesus Ao pai de todos nós A oração silenciosa Feita várias vezes por dia Todos os dias Ajuda o nosso cardíaco A entrar em ressonância Com o Cristo Do mestre Jesus Que irradia Para todos nós Para acender O nosso Cristo Em terra Começou a despertar O Cristo Em terra Não é só oração Não, a oração É o básico Ainda tem muita coisa Além disso Seu corpo Começa a ter saúde Bem-estar Seu corpo Começa a se elevar Transmutar A sua frequência Vibratória Até o seu código Genético Começa a ser feliz Você começa a ter paz Você começa a ser Protegido Pela sua própria Frequência Vibratória É isso que ocorre Você não precisa ter medo De espírito obsessor De espírito De pouca luz Você não precisa ter medo disso não Seu Cristo Esturrica ele Se ele tentar chegar perto Estou andando aqui Aqui no vale Vez outra eu vou lá no tempo Vou lá na estrela Eu adoro a estrela É o lugar que eu mais gosto Daqui Oh meu Deus Olha eu vou mostrar Isso aí é um compromisso Que eu faço Breve nós vamos trazer Trabalhos espirituais Aqui Que eu vou mostrar Para quem quiser ver As naves E as forças Que descem aqui na estrela Ah mas eu não vejo nada Eu não sei ver nada Eu vou ensinar a ver Eu vou ensinar a ver Todo ser humano É capaz de ver sim Viu É um compromisso Que eu faço Porque Dá todo o coração De ver tantos irmãos e irmãs Que trabalham aqui Há tantos anos E nunca vi O que que acontece Sente assim Alguma coisinha Mas não vê O que que acontece Ali na estrela Por isso que é o lugar Que eu mais gosto Aqui Eu tenho um trabalho pesado Onde o sofredor Está ali Onde desce As frotas de naves Os portais Meu Deus O que que é aquilo O que que é aquilo Ó Observe uma coisa O sol está Acabando de se pôr As naves São portais dimensionais Aí você vê Aqueles tantos De linhas de luz Assim Tem linha Que está indo Para uma constelação Outra linha Está indo Para outra constelação Em várias dimensões Aí você Dependendo do ângulo Que você olha Se você olhar No sentido Lá de cima Perto da Cachoeirinha Para cá Na direção Do portal Aí você Vai ver Umas três Quatro Cidades Colônias Espirituais Que estão Logo acima Da estrela Candente Aí você vê Assim Vários mundos Tudo ligado Você vê O cortejo Dos seres Imagina um tanto de Ninfa e Jaguar Andando junto Você vê Vindo de várias Dimensões Descendo E ali fica cheio Mas como fica cheio Uma energia gostosa E eles começam A mandar o pessoal Muitas vezes De volta Para casa Ou para outros lugares Abrindo Essas linhas De comunicação Esses portais Aí abre o portal Naquele momento Você pode voltar Ou para casa Ou para uma outra escola Um lugar onde vai poder Se atrapalhar De uma forma melhor Do que está sendo Aqui Na dimensão Onde ele estava Gente Se todo trabalhador Do VAR Adquirir a capacidade De perceber O que acontece No mundo astral Aqui Ele Vai fazer assim Ele vai Trabalhar Materialmente Para sustentar O seu trabalho espiritual Ele vai ter Tanto Afinco Tanta disciplina Tanta disposição Para trabalhar Que o resto Da vida dele Vai ser apenas Alicesto Para suportar Para sustentar O seu trabalho espiritual Porque acontecem Coisas Maravilhosas Aqui Que não tem palavras Que vai muito além Das palavras Porque as palavras Vão só ao nível Do Pensamento E o espírito Está muito além Do pensamento Então Pensamento da gente É uma coisa Feita pelo ego É um instrumento do ego A pessoa Pensamento através Através do espírito Não do pensamento Então precisa aprender A parar de pensar Precisa aprender A sentir Por que Que muitas vezes Uma pessoa não sabe O que fazer na vida Porque ela só pensa Porque ela só pensa E o pensamento Não tem a capacidade De nos dizer O que fazer Só o espírito Tem a capacidade De nos dizer O que fazer O pensamento No máximo Nos diz É no espírito Vamos dar um exemplo Você sente que você É você Essa noção De si mesmo Isso é sentir Quando você Pensa assim Não Eu sou eu Mas o que sou eu O que não Apenas sou É desse jeito Que funciona O que não Apenas É Esse É você Aquele que apenas É Pra você acessar O mundo espiritual É impossível Entrar no mundo espiritual Pensando O espírito Não pensa Ele só sente Ah Mas eu já conversei Com uma pessoa No mundo astral Você não foi No mundo espiritual Você foi no plano astral Aqui perto da terra Mas terra Terra Onde o pessoal Bebe cachaça Onde o pessoal Joga Onde o pessoal Faz tudo que faz aqui É lá que o pessoal Ainda pensa O espírito mesmo Não pensa Ele apenas É Ele sente Que ele é Inexplicável Tenta explicar Se você não se identificar Com o seu ego Com a sua personalidade Quem você é Impossível Você apenas É Daí vem Eu sou Eu sou Apenas sou O que eu sou O que não Apenas sou Isso aí Dá nó No tico E no teco Do raciocínio Porque esses dois Neuroninhos Que ficam trocando ideia No cérebro De alguns Entra em parafuso Eles não suportam a ideia De que apenas São Eles apenas São O que são Apenas são É o que somos O que não Apenas somos Veja Não tente decifrar isso Pelo pensamento Que você vai precisar Usar remédio controlado Isso aí é uma coisa Que você precisa acessar Através Do despertar Do sentir espiritual Isso só vem com a abertura Do chakra cardíaco A chakra cardíaco Fechado Bloqueado Você só pensa O chakra cardíaco Aberto Você começa a sentir O espírito E nesse sentir o espírito É que você vai crescer E Despertar o Cristo interno Olha A maior parte Dos aspectos Do desenvolvimento espiritual Não são Verbalizáveis Não tem como ser Falado Eu não estava Querendo voltar Da aula mais Usando palavras Mas O papai do céu Me pediu E eu com A vontade dele Sempre Porque as aulas Que eu já estava dando Eu não abria a boca Era de espírito Para espírito Sem palavras Não é nem telepatia Telepatia ainda tem Pensamento É comunicação Do espírito Do espírito E ensinava Para as pessoas Aquilo que tinha Me sido ensinado Pelos mais antigos Pelos mais velhos E aí eu tenho Que voltar a falar De novo Mas eu já Digo de início Vai chegar uma fase Do ensinamento Que nós passamos Que não entra palavras Você não pode nem Abrir a boca É tudo Contato Espiritual Gente Nós temos Ferramentas Para quebrar A barreira Da ilusão Mestre Jesus Que enviou Porque o Mestre Jesus Vive fora do mundo Da ilusão Viu Ele Inradia-se Para cá Mas ele não Fica limitado A esse mundo Ele vive Fora do mundo Da ilusão Para quem não sabe O que é o mundo Da ilusão Paciência Até você adquirir Compreensão Se você pensa Seu pensamento Está no mundo Da ilusão O Espírito Vive no mundo Da verdade No mundo De Deus Na presença Do Pai De todos nós É lá Que nosso Espírito Vive E ele Irradia A sua consciência Para esse mundo De ilusões E a sua consciência Precisa agregar Elementos primários Para formar Os corpos Corpo átmico Búdico Corpo causal Corpo mental Corpo astral Corpo etérico E corpo físico Até chegar nisso Que nós estamos aqui Mas nós não somos Isto aqui Isto é apenas A paramento É só a farta Não faça disso É um uniforme De carne e osso Que a gente veste Para cumprir tarefas E assim servir A vontade do Pai De todos nós Da melhor maneira possível Então Ir além disso aqui É o primeiro passo O princípio Do desenvolvimento Da unisciência Consciência cósmica Da unipresença Estar aqui E estar ao mesmo tempo Em vários lugares Da unipotência Os poderes psíquicos Para que possam ser Instrumento Da humanidade Muitas vezes A pessoa está doente Muitas vezes A pessoa está com problemas Familiares Problemas afetivos Problemas profissionais Problemas espirituais Problemas de depressão De tristeza De medo Você sabe qual é a cura Para isso? Pureza Pureza E a força do espírito É a cura para isso Aprende a se purificar Nos vários níveis E se firmar Na força do seu espírito Que aí você vive bem A saúde vem A força vem A coragem vem A fé vem A confiança vem A prosperidade vem Lembrar de coisas boas Falar coisas boas Ninguém quer saber Do seu sofrimento Não, viu? Saiba disso Ninguém Porque foi você Que fabricou ele Não adianta sair Dizendo para os outros Ah, foi que eu estou Com a dor aqui Mas eu estou Com outra dor aqui Mas eu não dormi Essa noite Mais isso Mais aquilo Ninguém quer saber Disso não Pode ter certeza Porque ninguém quer Segurar o espinho O espinho fere Machuca A gente quer as flores Mas não os espinhos Apague o passado Crie uma nova vida A vida da gente É criada pelo nosso pensamento Nós não somos pensamentos Mas tudo isso Que nós tocamos Cheiramos Interagimos É construído pelo pensamento Pensamento Gera imagem Imagem gera emoção Que libera a energia E ocorre a materialização É assim Que funciona Porque os sofrimentos De hoje São apenas resultados Do que nós criamos No passado É só isso O ser humano Foi feito De fábrica Para ser feliz Mas aí ele tem Mas de tentar Não ser feliz Gente A gente vai se iluminar De qualquer maneira Seja pelo amor Ou pela dor Porque todos os caminhos Nos levam a iluminação É impossível Não nos iluminarmos Quando a gente Desperta a nossa consciência Pelo espírito Temos que fazer Escolhas Você quer Ser comandado Pelo seu ego Ou você quer Que o seu espírito Reassuma O comando De si A escolha é sua Essa escolha É necessária Faça essa escolha O que você quer Que o seu espírito Mande na sua vida Ou que o seu ego Mande na sua vida Ego Ego É o conjunto De várias identidades Criadas Pelo veículo transitório Pelo aparelho Que nós nos manifestamos Aqui Isso é ego É uma inteligência Artificialmente criada Em nós Esse é o ego Você quer Caminhar em equilíbrio E ser muito feliz Tire o ego Do comando Ele vai ser seu serro Não o senhor Porque ele é um ótimo serro Mas um péssimo senhor Porque o ego Não tem força espiritual Pode ser muito inteligente Mas ele não tem força espiritual E só A força espiritual Nos dá Felicidade O ego É incapaz De nos proporcionar Felicidade Saúde Prosperidade Alegria Paz Quando a gente quer Vencer o ego A gente precisa tirar As armas do ego Cada um de vocês Tem seu ego Para quem não conhece ele ainda Se papai do céu permitir Em breve A gente vai ter um curso aqui Que chama Quebra da barreira da ilusão Aí eu vou te apresentar O seu ego Para você Vamos falar das pessoas O ego Domina totalmente A pessoa é puro ego Manifesto No máximo Essa pessoa Vai poder ajudar Na obra espiritual Fazendo aqueles trabalhos Mais braçais Mais materiais Mas no sentido De captação De coisas espirituais Impossível Impossível O ego Interfere Completamente Na comunicação Do espírito Por isso Quer saúde Quer felicidade Controla o ego É o iniciozinho Controlar o teu ego Conheça ele E ponha ele No lugar Dele O despertar Do Cristo interno É o meio Pelo qual Nós podemos Vencer o ego Você não combate O ego A toa É o Cristo interno Que vem E põe o ego No lugar dele Você fazendo O seu chakra Cadeu Crescer Você vai Sempre ter Uma vontade E uma capacidade De ajudar Mais pessoas Vamos dar Um exemplo De ajuda Aqui O vale do amanhã Ser alicerçado Num templo Socorrista Espiritual Então Imagine A gente está Num pronto socorro Espiritual O irmão Chega Obsediado Ele chega aí Com umas dez Entidades Assim Vingativas Atrás dele Então Os pensamentos Dele estão Confusos Ele está Achando que a vida Dele é difícil Porque muita coisa Deu errada Ele está pessimista Ele está Achando Que a vida dele É um horror Que ele é uma vítima Muitas vezes E aí O que que ocorre Ele Vai ser atendido Por alguém Esse alguém Está atendendo ele Mas lembra de uma coisa O ego dele Está tudo Descompensado Por causa Das influências Das entidades Essas influências Estão sobre ele Mas quando você Tenta Ajudar Essa pessoa Essas influências Vão vir Para cima De você Aquilo que está Acontecendo Com o ego Dele Se o seu ego Não estiver Muito firmado No autocontrole Vai acontecer Com você Por que? Ali aquela casa Aquela egrégora Pode ter Uma assistência espiritual Os mentores Da casa Mas aquele encarnado Está Diretamente ligado Com você Ele está Na mesma dimensão Ele pode Alcançar As palavras dele Você escuta A emanação Áurica dele Você capta Então ele vai Descarregar Aquela carga Em cima Do seu ego Veja A gente controlar O próprio ego Não é coisa fácil Agora Controlar O nosso ego Quando o nosso ego Está recebendo Uma carga negativa De outro ego Que está recebendo Carga negativa De vários outros egos Desencarnados Mas são egos Porque a pessoa Não perde o ego Dela Porque desencarnou O ego Vai para outra dimensão Vai para o plano astral E continua Influenciando O espírito Que está vestindo Esse ego Então Você recebeu Aquela carga Como é que você Se defende Dessa carga? Muitos Fazem orações Pede proteção Aos mentores Aos espíritos Guias E tudo Aí digamos Você recebeu A carga De dez entidades Através daquele encarnado Você vai para casa A sua hora está limpinha Você está na frequência boa Você precisa aprender A identificar O que é do seu ego E o que não é do seu ego Por isso que conhecer o ego É uma coisa Muito importante Porque através desse conhecimento Você não vai ficar Naquela desculpa Ah, eu fiz isso Porque o espírito Me fez fazer isso Quando a pessoa Não conhece o próprio ego Ela joga A responsabilidade Em cima De espíritos Ela não assume A própria responsabilidade Sobre seus atos E nós precisamos Assumir A própria responsabilidade Sobre os nossos atos Porque senão Fica impossível Da gente realizar Coisas Porque sempre joga Não, eu fiz isso Porque um espírito Me influenciou Quando não se conhece o ego O próprio ego Da gente Abre brecha E alguns espíritos Vêm E através dessa brecha Começa A influenciar Por isso que o autoconhecimento É fundamental Observe Quando você contraria O ego Aí ele fica Ah, mas você não devia Estar fazendo isso Porque isso não está certo Ele começa a conversar Com você São várias vozes Que começam a falar Com você E não é espírito É o seu próprio ego As suas personalidades Que você criou Ao longo dessa vida E de várias vidas É necessário Aprender A calar Essas vozes Para que só as rosas Do seu espírito Falem É uma voz sem som Que você sente Dessa forma Quando você for dar Uma assistência espiritual Aí vem uma Uma coisa que não é de você Porque você já se conhece Porque você se vigia demais Então você Espera aí Isso aqui é de mim? Não Isso aqui não é de mim Isso aqui está vindo De fora de mim Mas por que está vindo De fora de mim? Porque eu entrei Numa Sintonia Eu me afinizei Na sintonia Mas por que Que eu me afinizei Na sintonia? Porque eu deixei Algum pensamento De baixa frequência Vibratória Me envolver Por isso Palavras Gente Como as palavras Ditam a sintonia Cuidado Para não entrar Numa baixa frequência Através de palavras Porque aí você abre Uma becha No seu ego E um punhado de coisa Entra em você E fica morando aí dentro Entra mesmo Aí a pessoa Começa a falar coisas Fazer coisas Que não é dela Aí sim Ela abriu O ego dela Abriu a porta Se nós Não abrirmos A nossa porta Nada de ruim Consegue influenciar Nossa vida É assim que funciona Estou vendo que Hoje entrar no assunto Cristo interno O que tinha para falar A gente já falou A gente estava Querendo colocar isso Porque a gente está vendo Que vários irmãos e irmãs Estão com as portas Meio abertas E se deixa ser instrumento De seres de baixa evolução Sem perceber E precisa Aprender a fechar Essas portas Quem fala Através de sua boca Quem age Através de suas ações Quem emana Os seus pensamentos É você mesmo? Tem certeza disso? Nem sempre é Vigilância Lucidez Clareza De pensamento Você está andando Em uma calçada De repente Alguém para você E começa a conversar Contigo A pessoa fala De alguém Que está sofrendo De alguém Que se acidentou De alguém Começa a te dar Notícia ruim E você começa A pegar as dores Daquela pessoa É teu amigo? Quer dizer que Se eu tenho um amigo Tem uma poça d'água Aqui Eu chego Pego Abraço O ombro do amigo Seguro o pescoço dele Na poça d'água Esse é meu amigo? Tem muita amiga Que tenta fazer isso Tenta baixar O teu padrão vibratório Se você permitir Que ele baixe Você sai da frequência Da paz Da harmonia Do equilíbrio Sai mesmo Sempre que alguém Vem conversar com você Eu estou falando Porque pela conversa Você pode se blindar Ou se abrir É pela palavra Porque é a coisa Que o ego Mais gosta de fazer É falar Então Uma pessoa Vem conversar com você Como é que você vai Se vigiar? Observa Como você está se sentindo Só isso Você está Tranquilo? Você está alegre? Você está bem-humorado? Você está leve? Você está cheio de disposição? Mas de repente Você começou a ficar Mais fraco? Descansado? Pesado? De repente Você começou a sentir Uma agonia? Um avistar? Simples assim Aquela conversa Está te fazendo mal Não importa Quem esteja conversando contigo Não importa Que assunto Esteja sendo falado Isso não importa O que que importa? A sua vigilância Detectou Que você está Começando a se sentir Mal Ó Luz Bem Trevas Mal É simples assim Não tem complicação Não, gente A pessoa começou a conversar Com você Não, eu não Não estou me sentindo bem Com isso Não é bom Sintonia não é a mesma Tchau, tchau Até mais Até mais Quando é uma pessoa Muito querida Você tenta mudar o assunto Você quer conversar Aí você procura É um assunto mais elevado Mas a pessoa Fica sempre te puxando Você está tentando Puxar para cima Ela tenta puxar para baixo Você está tentando Puxar para cima Ela tenta puxar para baixo Mantenha a sua vibração Sempre Na harmonia Da paz Da prosperidade Da abundância Da fé Da força Da firmeza Da saúde Que você vai ficar feliz Para sempre Sempre É simples Demais Você está ali Almoçando A televisão está ligada Está passando um noticiário Está passando uma notícia ruim Mas você não está dando a mínima Para quem está se sentindo bem Aquela televisão Não está Invadindo você Você está blindado Ela não está abaixando Sua frequência vibratória Mas você está ali De repente Num dia difícil Você está cansado Meio desguarnecido E a televisão está passando Uma situação ruim E você de repente Para E olha aquilo ali E Aí sim Você deve desligar a televisão Porque você não está fortalecido Para conseguir Rivalizar Com a energia De baixa frequência vibratória Fugir Não Não é fugir É uma questão De sintonia É como música Aqui alguns gostam De música De determinado estilo Outros não gostam De música De estilo nenhum É tudo uma questão De sintonia Vibratória Aprenda A regular Essa sintonia Que você não pega A karma dos outros Para você Porque a gente pega A karma também Por sintonia Uma pessoa muitas vezes Está com a vida Muito sofrida É uma pessoa Meio perdida E ela chega E ela chega E tenta Te confundir Através De assuntos Que não tem Nem pé Nem cabeça Você não pode Permitir que o seu ego Se vicie Nada Porque todo vício Prejudica O vício Escraviza Abre as portas As trevas Para nos pegar Então O ego Começa a viciar Em uma coisa Pode parar De fazer isso aí Porque Não há necessidade Você está se limitando Você está se prejudicando Isso é uma conversa interna Que a gente precisa ter Poxa Olha Você está fazendo Contra a sua vontade Você não quer fazer Porque está te prejudicando Mas você continua fazendo Não Você não vai fazer Eu vou te ajudar A vencer esse vício Aí o espírito se impõe E não deixa A personalidade Fazer aquilo Que ela estava Querendo fazer Isso é autocontrole Necessário Aí você fecha Você cria uma blindagem Uma couraz Que vem do coração Em volta de você Gente Algumas pessoas Têm os canais Muito abertos Fica vendo espírito Fica se sentindo espírito Energias Seres Mas não consegue Se proteger Daquilo que é ruim Aí a pessoa Fica toda descompensada Precisa aprender O quanto antes A se defender De forças hostis De forças negativas E Auto-observação Vigia o teu ego Quem está falando Através de sua boca Pergunte sempre Você está conversando Quem? Quem? Não precisa falar verbalmente Não, mas Internamente Se observa Quem está Se manifestando aqui agora É o meu espírito Através do meu ego Ou é meramente O meu ego Tem hora que Dá até Para deixar o ego Falar um pouquinho Mas observe-se Não baixa demais A frequência Porque até a águia Se pousar Vira comida de gato Até a águia Gato pega ela E nham Gente Estou querendo dizer com isso Que até espíritos De grande evolução Se descuidarem No seu padrão vibratório As trevas montam em cima E pega mesmo Sensibilidade O corpo da gente Apresenta alguns sinais Quando a gente está exercitando A sensibilidade Na ponta dos dedos Forma uma gota Na ponta dos dedos Quando forma uma gota Significa que você tem sensibilidade Para perceber O que você está fazendo Na ponta dos dedos Forma uma gotinha Uma pontinha Sensibilidade Precisa ser exercitada Para que a lucidez Cresça Cresça E você fique sempre assim Nossa Olha Interessante Eu estou fazendo isso e isso Mas Na verdade é o meu ego Que está Abrindo brecha Está me ridicularizando Está me envergonhando Está me pondo em uma situação Onde Os outros vão olhar para mim E falar assim Gente Que pessoa perturbada Olha só Essa pessoa Por falta de Usou a palavra De forma indevida Falou uma besteira Aí a pessoa Fica envergonhada E arrependida Por ter falado A besteira Vigilância Em nossas palavras As peneiras Isso vai Ser benéfico É construtivo Vai fazer o bem Para mim E para o outro Teoria é fácil Vigilância Para conseguir fazer Porque teorias Facílimo De fazer E a prática Onde fica O mestre Jesus O Cristo interno Dele É a manifestação Do Cristo galáctico Então O que o mestre Jesus Faz Ele sintoniza Com o Cristo Da galáxia Da nossa via lácte E projeta Para os sistemas Solares A frequência Crística E sustenta A vida Gente Se não fosse o Cristo Do nosso mestre Jesus A gente não teria Amor pela vida É É o Cristo Do mestre Jesus Que faz a gente Ter amor pela vida Mas nós trabalhamos A frequência Vibratória Do Cristo Usando a energia Psíquica Usando os mantras E a chama violeta Que nós usamos Aqui A gente vai começar A ensinar Captação de energia Prânica Para vitalização Autolimpeza Áurica Você vai aprender A limpar sua aura Vamos ensinar Produção de chamas E mantras De purificação Isso na Na próxima palestra Já vamos ensinar isso E Enradiar Energia Criar escudos De defesa Psíquica É um manto de luz Que você vai aprender A fortalecer E criar Que só entra luz Através dele Tanto encarnado Como desencarnado Não consegue Atravessar Pode até tentar Mas não consegue não O Vale do Amanhecer Em breve Vai receber muita gente Mais do que agora Várias vezes mais Gente em sofrimento Se você chega perto De dez pessoas Em grande sofrimento E você começa a sofrer também Não é bom, né? Você precisa chegar Diante de cem pessoas Em grande sofrimento E ter que ajudá-las E não se abalar Você está ali bem Animado Equilibrado Firme na luz Quer aprender a fazer isso? Vai aprendendo Os princípios De manter o padrão Vibratório elevado E bem vitalizado Muito vigor Energia vital Prana Magnetismo Que aí Você pode dar assistência A muitos e muitos Irmãos e irmãs Termina lá Sai assoviando Feliz Para casa Comprimentos amigos Sempre bem Bom servidor Bom guerreiro da luz É assim que age Esse exercício simples Você Exercitando ele Você aprende A manusear A energia psíquica Gente Você poder caminhar Pelas ruas Em paz Você poder ir dormir Sabendo Você vai sair do corpo E você vai saber Se defender Se alguém se meter A besta com você Não tem mais Espírito obsessor Não tem mais Trabalho de magia Não tem mais Nada disso Você pode se defender De tudo É só aprender Manusear energia E magnetismo Em alta frequência Libratória Porque só a luz Tem poder Só a luz Tem poder Trevas não tem poder Viu A não ser que a pessoa Abra brecha Muita vaidade Orgulho Arrogância Rebeldia Teimosia Abre brecha Aí não entra Não é dez Entidade É cem E faz a festa Vira uma mansão Cada doença Está associada A um tipo de brecha Que a pessoa Abriu em si Se fechou tudo Não entra doença Gente O ser humano Foi feito Para ter saúde forte Energia psíquica Só não basta Tem mago negro Que movimenta Energia psíquica Também Mas é em baixa Frequência vibratória Em baixa Frequência vibratória Só tem um poder De gerar Desânimo Tristeza E agonia Naqueles que estão Com brecha Na aura E olha que Aqui no vale Já tem gente Com as auras bonitas Tem hora que Eu tenho que me segurar Para não Parabenizar Não é elogiar não Parabenizar Falar o irmão Está cuidando das coisas Tem gente aqui Que tem aura Muito bonita Mas tem outros Que dá medo Estou andando assim Eu faço a curva Uns estão quase Você sabe como é Que é uma aura bonita Que é Quando eu vejo aqui Violeta Aura violetinha Ficar com a aura Violeta É a coisa mais difícil Não é fácil A pessoa conquistar A aura violeta Não Você sabe por que? A aura violeta É a aura Dos trabalhadores De Deus Aqui na Terra Os trabalhadores Estão fazendo a vontade A aura do pai A aura do pai Aqui na Terra A aura Fica violeta A maior parte Da aura Das pessoas Tem duas cores Vermelha E acinzentada Raramente A ação consciencial Aí de repente Trabalhadores Trabalhadores em ação Trabalhadores de Deus Em ação Aqui na Terra Esses seres Para desenvolver Um grande coração É fácil Seres que vivem Para servir E com firmeza Com convicção Não tem ninguém Que abala não A pessoa sabe O que quer E por que quer E quer o que é A vontade de Deus Sempre E é feliz assim Aí é bom demais A maioria É Tem a aura dele Tem uma aura Que desce do alto E envolve É Tem um Em geral É lá Quando eles estão trabalhando Não só lá Mas ali na estrela também Desce Quando a pessoa Está em ritual Ou está em serviço Na hora do serviço Eu não vejo Não é só a aura dele Tem também Um raio de luz Que desce Aí fica a aura dele Outra aura em volta Da aura dele É a aura dos mentores Assistindo ele Assistindo Força de expressão Que estão direcionando ele Então Tem essas duas auras Alguns é meio fraca Aí quando a gente vai ver A pessoa está em trabalho Mas ela está com a mente longe Ela não está de espírito ali Ela está ali Mas está com Uma preocupação Com um problema Aí a luz Não consegue envolver ele A aura dele Como que repete A luz do trabalho Aí a pessoa Não realiza bem O serviço dela Mas quando ela está Com um corpo e alma No serviço dela ali Aí a energia Vem Envolve Agora O pai seta branca Ele aparece aí mais Como luz Só quando ele vai Interagir com alguns Médiuns Que não aceitam ele Como luz É que ele toma A forma A forma de pai seta branca Depois do mestre Jesus A luz do pai seta branca É a maior que eu já vi Na vida Maior do que a do Arcanjo Miguel Eu trabalho com o Arcanjo Miguel Maior do que a dele Salve Deus Então É a expressão maior de Jesus Todos os seres iluminados Dizem Que Francisco de Assis É a expressão maior de Jesus Discípulo querido do mestre Então Ele tem uma luz Muito parecida com o mestre Muitas vezes A gente até confunde A luz dele Com a do mestre Jesus É muito parecida Muito, muito, muito Gente A gente só expande a consciência Com disciplina Respeito e seriedade E humildade Sem dúvida Então Nas nossas palestras A disciplina Sempre serão mantidas Para Todo mundo se beneficiar E ninguém se prejudicar Nós vamos ensinar Em breve Pouva a ver a aura Esse negócio de ver a aura Não pode ser privilégio De alguns não Existe exercício Que você abre A terceira visão Existem vários graus Tem um grau Que você só vê a aura E tem outro grau Que além de ver a aura Você vê espírito Vê a aura Todo mundo pode ver Não prejudica ninguém Ver espírito Nem todo mundo suporta Até hoje Eu já vejo Tem muitos anos Até hoje Tem hora que eu falo Gente Pelo amor de Deus Quieta aí que eu quero dormir Que é isso que se movimentando Dentro da casa Que é tanto de espírito Eu falo Como é que eu durmo Não tem como Então ver espírito Tem vários inconvenientes Agora ver a aura Não Ver a aura é bom Porque você sabe Com quem você está lidando Só você dá uma olhadinha Na aura Nós vamos ensinar Um curso Vai ter curso Em diversos níveis E gratuitos Vão ter vários níveis Que a pessoa vai Aprender Vai aprender a ver a aura Vai aprender a ver espírito Vai aprender a sair do corpo Fazer o desdobramento Astral Né A gente já tem muita experiência Com isso E temos ferramentas Que quem exercitar Vai desenvolver essa habilidade Vai aprender a canalizar O doutrinador Vai aprender a canalizar Os mentores E o aparato Vai aprender A incorporar De maneira Ele não se prejudicar Através dos espíritos Sofredores Porque aí Vai ficar um trabalho De alta qualidade Você imagina Uma fila ali Para ser atendida O Vale do Amanhecer Tem uma missão Muito importante Em breve Vai crescer demais Isso aqui Vai muito mesmo Isso já estava Programado no trabalho Na missão Do Vale do Amanhecer Tanto o templo Vai dobrar Ou triplicar De tamanho Ali vai precisar Ser construído Outro maior Estrela Recandente Também Vai aumentar Para dobrar Ou triplicar Os rituais E trabalhos Isso é o que A espiritualidade Espera E precisa Então Os médiums Vão precisar Aprender A realizar O seu serviço Da melhor maneira Possível Essas coisinhas Simples Que a gente vai Ensinando Faz uma diferença Enorme Na hora da pessoa Executar O seu serviço Direitinho Em breve Vai precisar Por isso Que nós vamos Dar esses cursos Aqui É para que O médium Tanto o doutrinador Como o que incorpora Ali Possa realizar Um trabalho De alta qualidade Exercitando O que vai ser ensinado Ele desenvolve Habilidades Extrasensoriais Poderes psíquicos Certo Que Depois de tanto treinamento Alguns Vão ter que mudar Muita conduta Porque gente Com treinamento Não esconde nada Não existe máscara não Viu O ser humano É transparente Ele que não sabe disso Porque usou A maioria é cego Vamos ver Mas a gente veio Para acabar com a cegueira Em nome do mestre Jesus Para acabar com a cegueira A pessoa vai poder escolher Até quem não é dito Médio de incorporação Ele pode até escolher Se ele quiser Trabalhar com médio de incorporação Quer dizer Tem Tem jeito para tudo Porque eu até hoje Nunca deixei ninguém Incorporar em mim Mas eu tenho habilidade De incorporação Posso ensinar Até virar médio de incorporação Se quiser É um chacrazinho Que tem aqui Que a gente aprende A abrir ele E fazer as conexões certinhas Aí pega As entidades Se quiser fechar Pode existir É missão kármica Não fecha não Abrir Dá para abrir Fechar não fecha Quem veio como médio de incorporação É karma É missão mesmo Não tem como fugir da raia não É aprender a controlar a faculdade E trabalhar com ela Para auxiliar a humanidade É assim Aquele que não tem Essa capacidade de incorporar Esse levanta as mãos para o céu Porque não está a dever a nada Por isso que Dificilmente vai querer alguém Que queira aprender a incorporar Porque quem quer não quer Então é mais ou menos isso É um fato pesado Mas vai aprender Desincorporar direitinho Se revitalizar Limpar a aura Tem muita coisa boa Para aprender Para fazer um serviço ali Bom Ajudar muitas pessoas É uma missão divina essa Nossa É coisa que mais nada Consegue fazer É a missão da mediunidade Viu gente Cura coisas Que só ela consegue curar Liberta De maneira que só ela Ela consegue libertar Mas nada consegue É único Em sua função Palestras A gente está lançando as ideias E uma coisinha ou outra Mas o curso é tudo sistematizado Começo, meio e fim Com monitoramento Para ver quem está Quem está atingindo o desenvolvimento Quem não está Os que não se esforçam Vai ficando na turma dos repetentes Também vai ter isso Vai ter aqueles Que só vai passar Para um grau Depois que tiver Alcançado Que o grau anterior Possibilita Se não se esforçar Pode ficar a vida inteira Num grau inicial A gente Daqui a duas semanas Estamos aqui de novo Vocês podem se informar Lá no restaurante O Pimentel Sempre vai ter o cartaz Quadrado Das palestras Elas vão ser duas por mês Inicialmente Primeira pergunta A ufologia diz que Invasões extraterrestres Ocorrerão Isso é verdade? Não Invasões extraterrestres Não acontecerão No planeta Terra Nem acontece mais Já houve no passado Existiam tal Alguns greys aí Uns cinzas Que eles tinham mania De no passado Na década de 40 De 30 De ficar fazendo experiências Com os seres humanos Da Terra Mas aí o comando Árgida Correu com eles daqui Os poucos que ficaram Ficaram escondidos Escondidos em bases Subterrâneas Eles só saem Muito discretamente De vez em quando Mas estão presos aqui Mas não entra mais Não tem permissão Para isso Qual a sua relação Ou a de seus mentores Com o Vale do Amanhecer O Vale do Amanhecer É uma obra Extraterrestre O Vale do Amanhecer Não é uma missão Aqui da Terra É um trabalho Extraterrestre Tem como principal Finalidade Ajudar os seres Que foram exilados De outros planetas A voltarem A esses planetas De origem De ajudar o pessoal A voltar Para a casa espiritual Deles Essa é a principal missão Do Vale do Amanhecer E é um trabalho Extraterrestre Então não é da Terra Foi em algumas Civilizações Egípcias Maias Incas Lá da Índia Atlântida Lemúria Mas isso só são Escolas Que o pessoal Passou aqui Para ver se aprende a lição Para poder voltar Para casa de novo Então isso aqui É tudo extraterrestre E a ligação É que Muitos desses extraterrestres Também fazem parte Do comando Asta Que eu faço parte Da unidade prata Que é uma das unidades Do comando Asta E que atua em capela Também Por isso que eles Me enviaram para cá Para reforço Que eu estava precisando Gente Eu não quero ter poder nenhum Eu quero é só servir Só isso Esse negócio de poder Isso é ilusão de criança Então a gente veio aqui Para ajudar No fortalecimento Porque A exceta branca É o mestre Kotomi É sim E ele é outros Tantos mestres Que já tiveram aí Na terra Como o João Evangelista Aposto Querido mestre Entendo que o uso De qualquer droga Prejudica o ser Em sua jornada espiritual Seja álcool Fumo Ou outras O que dizer? Gente O que é uma droga? Eu descobri Que comer Meia bandeja De pudim de leite Condensado Todo dia é uma droga Sério Descobri Mas eu nunca vi A polícia Baixar numa padaria E render o dono da padaria Porque ele está vendendo Pudim de leite condensado Nunca vi Você sabe por que? O pudim de leite condensado Só passa a ser droga Quando você come Todo dia Em grande quantidade Porque você Viciou Esse remédio Que você bebe Na farmácia É assim um De pirona Se você colocar uma dose Várias vezes maior Vira droga Sabia? Passa a ser prejudicial Para você Tem coisas Que numa dose reduzida Não é droga Como Uma fatinha de pudim De leite condensado De vez em quando Não é droga Mas meia bandeja Uma bandeja Todo dia Vira droga O mesmo pudim Então há coisas Que não são drogas Em si Álcool Uma filosofia Que eu gostei muito Aqui no Vale É os médios Não beberem álcool Isso é muito bom Mas Se uma pessoa Comer uma tigela De açaí Com É Açúcar Xarope de guaraná Que eles costumam pôr Junto com a pizza Coisa de 7 horas Da noite Quando der 11 11 horas Meia noite Está virando álcool No corpo dela Álcool etílico É que nem açúcar Tem gente que não deve Comer açúcar É coisa doce Porque vira uma baleia Come demais Prejudica a saúde Então É proibido Que nem o álcool Cigarro No xamanismo Existe Os índios americanos Tem uma tribo lá Chamada Lakotas Dos índios americanos Que Eles tem a tradição Chamada Do cachimbo da paz O cachimbo sagrado Um espírito De muita luz Chamada Búfalo branco Desceu numa tribo E trouxe Um cachimbo sagrado E ensinar como usar Um cachimbão Comprido Lá eles não usavam fundo É Tabaco Que nós conhecemos Era a casca de uma árvore Lá que usavam Pra pitar Num ritual Eles pitavam A casca de uma árvore Que produzia fumaça Fumaça só ia na boca E aí soltavam Essa fumaça Subia e alcançava o mundo espiritual Levando as preces As orações da pessoa E o mundo espiritual Ao receber Na fumaça Essas preces e orações Procurava trazer O pedido Pra aquele que estava Pitando o cachimbo sagrado Mas aí Teve uma turma Que Depois eles conheceram O tabaco O fumo E começaram a fazer Com Com o fumo E O homem branco Conheceu o fumo Fez uma coisa Que é um crime Fumo gente Tabaco É planta de poder No samanismo É uma planta Que tem poder espiritual Ela não é que nem Um pé de alface não O tabaco Tem poder espiritual O preto velho Sabe Manusear esse poder espiritual Você já acha que o preto velho É velho É viciado em cigarro Não é não O preto velho Usa o cachimbo Eu sei usar o cachimbo Mas como o preto velho usa Tem uma força espiritual Enorme Você consegue tirar a entidade Você cria chicotes e laços Magnéticos Com a energia do tabaco Você consegue tirar O obsessor de uma pessoa Só com o cachimbo Você tem que aprender a usar Dentro do uso sagrado Do cachimbo Você não Traga Só pipa Só fica na boca A fumaça Não desce Não pode Isso é desrespeito Com o irmão tabaco Com o elemental da planta O espírito da planta O espírito grupo Que está ligado A todo pé de tabaco Do planeta inteiro Existe um espírito só Muito forte Muito poderoso O irmão tabaco É poderoso Mas olha só Põe um tabaco puro No cachimbo Sendo cachimbo Sendo banheiro Aí eu solto uma fumaça Na cabeça Purifico o coronário Solto uma fumaça No coração No cardíaco Purifico o cardíaco Entrando no ritual De pensamento puro E sentimento puro Aí eu Não só fica na boca A fumaça Ela não desce de jeito nenhum Não pode tragar Isso é desrespeito Com o irmão tabaco Não pode Ele não aceita isso Aí Aí vem uma força Chega Vira o olho Aquela força vem E aí Eu digo O que eu quero fazer com ela Eu quero me sentir forte Leve Eu quero Sintonizar com os seres Do astral Eu quero sentir A aura do ambiente Eu quero isso Essa força Se eu a respeito Ela vai cumprir A minha vontade E fazer o que eu pedi Para ela Isso é o que o preto velho Faz O preto velho Usa a força espiritual Do irmão tabaco Faz coisas fantásticas No sentido espiritual Só que esse conhecimento Nem todo mundo tem Esse conhecimento Aí o que o homem branco fez O Invi ensinou Como é que ele fazia Mas aí ele Raciocinando Pensou assim O que acontece Se eu respirar Essa fumaça Será que vai ser gostoso De início Ele Tossiu Vomitou Mas depois O Danadinho Se viciou E aí É o mau Uso Da planta de poder Chamada tabaco Aí vem a Sousa Cruz E põe milhares De componentes químicos Para viciar Envenenar Porque cachimbo sagrado Não vicia Cigarro vicia E aí acaba Com o chacra cardíaco Do pessoal Porque o pulmão Fica com Para quem já limpou Um cachimbo Sabe o que eu estou falando O que é um pulmão Vira uma gosma escura O que atrapalha O chacra cardíaco Agora Isso é o bom uso O cachimbo sagrado É o bom uso do tabaco Fumar é o mau uso do tabaco O vício mais difícil De se libertar É o do cigarro Não existe vício Na terra mais difícil E ritual xamânico Eu já consegui curar a pessoa Eu não O ritual Mas eu fui o instrumento do ritual O ritual conseguiu curar Pessoa Num único ritual Que estava escravo Da cachaça Muitos anos Conseguiu curar Gente que estava escravo Das drogas Muitos anos Droga Afasta a pessoa Do mundo espiritual Maconha é droga Cocaína é droga E um montante de porcaria Também é droga Isso aí não faz bem Para o espírito não O que fazer Ver se aqueles Que forem fazer O curso contigo Forem reprimidos Por aqueles Que se dizem Donos da doutrina Aí alguém Me pergunta Por que eu ainda Não entrei para a doutrina Vez ou outro Um me pergunta Ele é da doutrina Não Nem olha para mim Direito mais Por isso que eu não entrei ainda Doutrina é maravilhosa Isso aí sem dúvida Mas tem gente Que está na beira dela Que precisa aprender Um pouco de amor De humildade Isso aí precisa Agora aqueles Que quiserem Aprender Nos cursos E tudo Vai ter tanta gente Que é Se você vier assim Mais a paisana Não vai nem chamar atenção Porque vai ser tanta gente Porque eu compreendo A instituição Está passando por uma fase difícil Mas eu já digo para vocês Podem ficar tranquilos Isso aí vai ter Intervenção divina Viu Não vai demorar não Olha o que vai ser Como precisa ser Pode ficar sossegado Não posso dar mais detalhes Que isso Porque não tem medo meu Isso aí é só o que eles falaram Para mim Eu não tenho nada a ver Com o que vai acontecer Quando acontecer É porque tinha que acontecer mesmo Tudo vai seguir A direção que precisa Em breve Ainda não está Mas vai seguir A direção que precisa Porque Desde dois anos Precisa estar trabalhando Aqui no Vale Só no Templo Mãe Cem mil pessoas Cem mil pessoas De dois anos no máximo Senão quando começar As colheitas de almas Não vão dar conta Não vão mesmo Vai ficar que nem O hospital público Do Rio de Janeiro Não Está fechado Está aquela filha Não Não tem médico não Uns brigando com os outros Antigo no outro Fechei Vocês estão pensando O negócio é brincadeira Não viu O ser humano Trata de pegar O caminho da luz Ou ele não vai gostar O que acontece com ele Não Não é mesmo Nós vamos ensinar Coisas que fazem a diferença Para a pessoa executar Bem a doutrina Mas nós não vamos ensinar Só isso Nós vamos ensinar A pessoa a abrir A conexão com o astral E ela vai começar A saber O clamor Da direção espiritual O que a direção espiritual Quer Já tem anos Que eu faço um barulho No Vale Sem ter vindo aqui Fisicamente Agora estou aqui E não estou sozinho não Não venho por dinheiro Não venho por poder Venho por amor E só a luz tem poder Que é o poder de ajudar A quem precisa Porque Muitas vezes A gente sofre tanto Por falta de uma palavra Esclarecedora Uma única palavra Que esclareça a gente Tem o poder de tirar Uma tonelada De cima da gente Todos aqui sabem bem disso Quem nunca precisou De uma palavra Esclarecimento Sobre uma determinada Questão da vida Coisa que só quem tem Contato com a espiritualidade Contato real É que tem como dar Gente Olha só A pessoa está sentada Lá no trono Sendo atendida Ela quer ser esclarecida Quem está fazendo o serviço Se tiver sido bem capacitado Se tiver sido bem capacitado A fazer aquilo ali Ele vai ajudar demais A pessoa Mas e quando ele Precisa de ajuda Quem ajuda ele? Quem senta lá no trono Para atender Quando precisa de ajuda Quem ajuda ele? Pai Certa Branca Ajuda todo mundo Mas infelizmente Nem todo mundo lembra Do que o papai Certa Branca falou Então precisa A gente tem um aparo Aqui também Poxa Não é só trabalhar Trabalhar não Precisa também ter o respaldo E esses cursos Esses trabalhos Vão dar um respaldo bom Isso já vai ficar evidente Recentemente Eu vim pra cá E conheci E me encantei E a espiritualidade Me encantou mais ainda Gente Esse trabalho é lindo É uma missão divina Eu não conheço nada Mais lindo Pra se fazer Em relação ao trabalho espiritual Do que a doutrina do válido Não conheço Não conheço Ela é perfeita Mas Oh papai do céu Precisa ser melhor zelada Pra cumprir sua missão divina E libertar Tantos seres Da escravidão Do carmo Aqui nesse mundo Não tem um preço, né? Não mesmo Eu não tenho medo de nada De nada Porque não vale a pena Viver com medo Não vale Morro de pé Mas não vivo de joelho, não Só joelho diante Diante do meu pai E do meu mestre Jesus Desceu a joelho A gente não vem mais E faz assim Por isso Não tem medo, não Eu tô aqui não é porque eu quero, não Eu tô aqui A pedido Do mestre Jesus E do pai Santa Branca É por isso que eu tô aqui O dia que eu fui lá Mentel Que a gente tava lá em frente Do pai Santa Branca Que eu sentei Você falou Deixa eu sentar aqui um pouquinho Eu sentei As linhas Eu tava passando na frente Tudo Eu interiorizei E vi o pai Santa Branca Ele apareceu ali Conversou comigo Foi ali Que ele me convidou Falou ao Dumont Ele falou umas coisas Que eu não vou falar ainda Mais adiante eu vou falar Que elas vão ter sentido Agora ainda não E aí Quando eu levantei De lá Lá da frente dele Que eu Já levantei Transformado Voltei lá Lá pra casa Quando eu Fui embora do vale Mas eu não tive Dúvida Do que precisava ser feito aqui E olha Pra quem não me conhece Eu sou muito conhecido no Brasil Não é pouco não Quando o pessoal Souber que eu tô aqui no vale E quando eu expuser a doutrina Isso aqui vai encher Viu Vai encher Vai vir muita gente Não tô na direção não Mas vai vir muita gente Porque eu vou falar muito bem Vou mostrar Aí logo vai vir pessoas Do Brasil inteiro Atrás dos trabalhos Que nós vamos realizar aqui Vai vir pessoas querendo Fazer parte da doutrina Vai Porque a doutrina é muito boa A defendo Ah mas e esse problema E aquele problema Se o cega não Não sei tudo Vai rapidinho ser resolvido Vai Quando eu falo assim Nessa tranquilidade Tem gente que estranha Vai vai Isso aqui vai ser O que veio pra ser Foi por um tempo Depois a panela Começou a desandar um pouco Mas agora Agora vai dar certo Essa rua aí Vai parecer Trindade Chega o final de semana Pra quem conhece Trindade Na época de Romaria e Trindade Isso aqui vai virar outra Trindade Gente Isso aqui vai ficar cheio De um tanto Vocês nem imaginam Quando o céu tocar a terra E mostrar seus encantos E os anjos do Senhor Lavar as lágrimas Do que sofre Aqui Vocês vão ver a cidade santa Surgindo Não porque seja de santo Mas onde os santos Como São Francisco de Assis Operam através Da missão mediúnica Tanto do Jaguar Sol Como do Jaguar Lua Das Linfas Que é a coisa mais linda Que eu já vi A roupa das Linfas Eu também me encanta Eu fico ali São fadas Andando Seres de outro mundo De outra dimensão É lindo demais É outra dimensão Aqui na terra Há tanta poesia nisso Tanta beleza nisso Chique É que se a gente reunir Em alguns trabalhos Pessoas bem capacitadas Que não é difícil Se capacitar Nós conseguimos Purificar O vale do amanhecer Todinho das trevas Acabar Essa má frequência Que está tendo aqui Você poder Sair três horas da manhã Assoviando na rua Sozinho Tranquilo Sabendo que vai chegar Em casa Tranquilo E vai dormir Isto não é exagero Viu gente Não é Isso eu já fiz Inúmeras vezes Mas como o lugar É grande Para eu fazer sozinho Fica meio difícil Eu tentei até fazer isso já Mas Eu preciso de mais ajuda Eu sozinho Não dou conta Tem como Fazer isso mesmo O que é isso Em termos Um poder espiritual Desses E o pessoal Para deixar as trevas Que estão em cima Não pode não A gente tem poder Espiritual Para tentar Nos defender E criar um blindado Primeiro limpar Ele passa uma água Uma água sanitária Por lá Depois blindar Aumentar mais E manter Depois Pode ser com menos frequência Reuniões De defesa espiritual Para Eu não abro o meu nome Reunião de defesa espiritual Para defender Para defender Não sei se eu sou assim Porque eu trabalho Eu não abro o Miguel Mas quando eu vi isso Eu falei Mas o que é isso Tem isso não O trabalho espiritual Tem que ser Guarnecido A pessoa está lá Ela não pode Com a ver pro lado A ver se eu tenho A assaltar ela Tem que abrir Um negócio Não tem mesmo Isso pode ser Notificado Pode mesmo É só usar A magia branca Nosso Senhor Jesus Pode voltar Não é fácil Como se tivesse feito A manutenção Mas volta Volta sim Não demora muito não Viu Demora não Aí você fala assim Mas e quem mora aqui Vai vender a casa E vai embora Quem mora aqui Ligado pelas trevas Para que bota E as pessoas não vai ficar Não tem como fazer isso Ainda estamos Sozinhos nessa Mas tiveram um número bom De pessoas Primeira noite Que eu dormi aqui Meu Deus Eu vi coisa aqui Que eu nunca tinha visto antes Uma salva aqui Mais horas Queimei coisas demais O que eu não queimei Eu congelei Mas não foi tudo não Tem muita coisa Para a gente ensinar Muita coisa mesmo Defender a sua vida Defender a sua rua Defender o seu bairro E tudo respeitando As leis da vida As leis superiores Porque é o mínimo Que um trabalhador da luz Pode passar É paz É o mínimo É paz Para que ele trabalha Como é que você vai Para que você faz Um receio de alguma coisa Que a gente aconteceu Não é assim que a gente vive não A gente fala assim Ah, mas por que aconteceu isso Aconteceu aquilo Onde é que estava espiritualidade Espiritualidade estava dando volta Estava dando oportunidades Mas tudo tem limite Então Como uma amiga muito querida Falou para mim Que quando chegar lá E vai olhar nos olhos Da espiritualidade maior E ter coragem de falar Se eu fiz besteira Quem chega lá Não fez besteira Chega lá Só não fiz mais Porque não me deixaram Então não vejo muitas pessoas aqui Fazerem mais do que fazer Vai conseguir olhar nos olhos do Espírito Para tentar Porque fez o tipo Mas a gente precisa entender Muita coisa ainda Se a palestra tem a de hoje É só em produtórias Mas logo vai começar os cursos A palestra vai diminuir Porque eu quero mais Para não olhar Para poder E o resto vai ser o curso A contemplação É a porta Para sentir o Espírito Seu Espírito É o presente Ele apenas Ao exercitar a contemplação Eu faço contemplação Várias horas Todo dia Me permito ter esse tempo Porque a vida Não é só trabalho não Sem exercício Não se tem Capacidade de se trabalhar Tento Então Sem pensar Você se liberta De ansiedade De mágoas De preocupações Você se liberta Ué Para de pensar Você é Espírito Pensou Você era Para de pensar Você é Espírito Pensou Você era Quer conhecer o seu Espírito Para de pensar Por isso que a contemplação É importante E o santo Era santo Porque só vivia Em contemplação Francis de Assis Para quem já leu O livro da psicografia Me fez de um ano Sobre o santo Francis de Assis Deve um dia Que eu estava Em contemplação Em um estado De êxtase De samadhi Ele andando Ele caminhou Sobre as águas Sem perceber Ele nem viu Que ele estava Andando sobre as águas Vocês ouviram? Ele está em uma cidade De profunda contemplação Contemplação É um instrumento Espiritual Fantástico Quer conhecer o Espírito? Seu Espírito Pela porta da contemplação Você sente o seu Espírito E para De pensar É muito bom E você não dá para ter isso É simples Você só para E como a gente vai servir O nosso próximo Se a gente não vai acontecer Autocontrolado Então Autocontrole é a primeira coisa Então a língua Precisa de um autocontrole Em aula As perguntas Não são só do Espírito Mas em aula O aluno já está Com certas disciplinas Quando o aluno Monta em disciplina E faz uma pergunta Em dia a dia E a gente pede Ele para não fazer Pergunta Naquele momento O que eu tinha De pergunta Ele não fica Me ligado Quando a pessoa Vá em uma palestra E tudo Ele é cheio De bolo E dada Aquela pessoa Que eu fudei Não sei o que Não tem Confiança Quem já tem Confiança Não se limita Facilmente Confiança Porque ele está Sendo aquele Mas quem ainda não tem Só tem Facilmente Não deu O propósito Que é a dinâmica Que é disciplina O pensamento Ele é controlado Pelo sentir Pela contemplação Contemplação Não é meditação Contemplação Não é meditação Na meditação Existe pensamento O observador Se identifica Como objeto De observação Na meditação É isso que eu posso Na contemplação O observador Não se identifica Com nada Ele apenas Presencia Aí ele se desliga Do objeto De observação E qual o principal Objeto de observação De um encarnado Em si mesmo 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 Ele se identifica Com o ego E se torna o ego Uma vez que ele Contempla Ele apenas presencia Ele se desidentifica Do ego E se torna O que ele sempre foi O próprio espírito Por isso que a contemplação É um instrumento Muito maior Do que a meditação Porque na contemplação Você abre direto Para o teu espírito Na meditação Você vai precisar Para trabalhar No funcionamento Que o ego A iota Tem as várias fases Da iota A meditação É uma delas Então Vamos estudar Sobre iota Também Porque ele tem Vários pedaços Da iota Que são importantíssimos Pois é A gente vai participar Aqui Oito horas da noite